E com Lumena, era quatro conflitos de uma vez na minha cabeça, fora o conflito de Lucas, sentimental, que eu tava. Eu disse, pô, peraí, esse daqui eu vou resolver. Ai, Lucas, te amo. Beijo, Lucas. Ela não tá com piada pra mim. Eu quero tu, Lucas, lá fora. Pois eu vou com piada também. Cheguei na cozinha, bebi um...